Eu vou contar pra vocês, é história que parece filme, parece filme mesmo assim, parece série. Um rapaz aqui de Londrina, ele resolve comprar uma moto. Temos a foto do rapaz pra gente colocar? Um rapaz de Londrina, ele resolve comprar uma moto. Ele vai até Curitiba, esse rapaz aqui, e negocia essa moto. Ele é de clube, assim, de moto, gosta de andar de moto, assim, de final de semana, ele vai lá negociar uma moto. Acha essa moto aqui em Curitiba, gosta da moto, fala, gostei, vou fechar com a moto, vou comprar. Compra a moto. Só que de repente, acontece uma desavença com relação aos pagamentos dessa moto. O rapaz desaparece. E é encontrado, morto, com as mãos e pés amarrados, jogados no rio Tibagi, com requintes de crueldade. Agora, o que que tem por trás dessa história? A polícia conseguiu identificar quem foram os criminosos envolvidos nesse caso, foi pra casa, fez a operação pra essa casa aí, ó. Conseguiu aí fazer essa operação, e a gente vê os detalhes a partir de agora. Reportagem. Policiais foram até a casa de um homem em Curitiba. A investigação aponta que ele teria viajado aproximadamente 400 quilômetros e participado de um homicídio brutal em Londrina. Polícia! Polícia! Aqui no fundo. Mais um! O corpo de Tiago Araújo Bezerra foi encontrado no rio Tibagi, no dia 4 de março. A motivação do crime teria ligação com a negociação dessa moto. A vítima comprou o veículo do morador de Curitiba e houve um desentendimento. Os detalhes estão sendo apurados pelo delegado. Identificamos que são três suspeitos e participaram desse homicídio. Tudo começa que a vítima comprou uma motocicleta de um indivíduo lá de Curitiba e houve um desacordo nessa negociação. Essa moto não teria sido totalmente quitada. E aí ocorreu essa desavença e acabou ocasionando a morte do Tiago. Para a Polícia Civil, não restam dúvidas. O vendedor da moto estava na cena do crime. Mas ele pode ter contado com a ajuda de comparsas. Investigadores já identificaram o morador de Londrina suspeito de participação no assassinato. E procuram por outro homem, conhecido como Jagunço, que seria do interior de São Paulo. Sabemos que esse indivíduo de Curitiba, que negocia uma motocicleta, esteve em Londrina, esteve no local do crime. Isso já não há mais dúvida. Faltava identificar esses dois indivíduos de Londrina e também a participação de cada um. O de Londrina, identificamos que ele fazia parte de um motoclube. Na verdade, ele tem uma oficina mecânica. O terceiro envolvido, que suspeita de envolvimento, tem o vulgo Jagunço. Mas descobrimos que ele não reside em Londrina. Na verdade, ele é de São Paulo. Ele fugiu para São Paulo e está em São Paulo. O que falta agora é identificar esse indivíduo vulgo Jagunço. A perícia aponta que Tiago teria sido torturado pelos assassinos. No corpo, não foram encontradas marcas de facadas ou tiros. Objetos foram amarrados nele, com o objetivo de ocultar o cadáver. O que fizeram foi que ele foi subjugado. Acreditamos que, pelo tamanho dele, apontaram armas. Eram três indivíduos que participaram deste fato. Após ele ser subjugado, ele acabou sendo amarrado. E a morte dele, acreditamos que tenha sido um meio cruel, através de asfixia. Porque ele tinha uma fita, esse tipo de silver tape, na boca, no nariz do solo. Ou seja, na boca e no nariz impede a respiração. Embora a necropsia, devido ao tempo que o corpo ficou na água, não conseguiu apontar de forma técnica qual é a casa-morte, nós concluímos aqui, por uma questão lógica, que ele foi asfixiado em razão dessa fita silver tape na boca e no nariz. Sim, acreditamos que foi torturado. Isso aí não há dúvidas pela situação. Uma espingarda que pode ter sido utilizada para ameaçar a vítima foi apreendida. Carregado. Não tem emprego. Tiago e os três homens são integrantes de um motoclube. O delegado vai ouvir os suspeitos e analisar as provas. Até o momento, ninguém foi preso. O que foi questionado a esses integrantes do motoclube, eles colaboraram de forma espontânea, não se omitiam em nenhum momento. Por isso que eu entendo que o motoclube tem que ser preservado, não se envolveu em nenhum momento nessa situação. Foi uma desavença entre dois integrantes iniciais, um que compra e um que vende. E depois acabou tendo contato com o assílio de outros dois. Nós quisemos que o crime vai ser qualificado. Porque, gente, um crime de homicídio comum, ele não tem essas qualificadoras. Então, a pena vai de seis a vinte anos. É um homicídio comum. Já o homicídio qualificado, a pena minha dobra, que é de doze anos, e vai chegar a trinta anos. E tem todas as consequências da redondez, na questão de progressão de regime. É, virou assunto de rede nacional. Virou assunto de rede nacional esse caso. Você tiver votações de rede nacional.